Fala aí turma, boa tarde, um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos. Hoje por aqui, um equipamento enviado ali pelo nosso amigo Luiz Adriano, nosso amigo Luiz Adriano. Luiz Adriano, você vai ficar louco, hein? Com esse povo aí. Eu e o Luiz, nós troca bastante ideia de PV ali, né? Nós já temos uma boa intimidade um com o outro, vamos dizer assim. E aí ele mexe, né? Tem umas coisas que ele acha meio absurdo. Eu falo, Luiz, dá uma olhada aqui. Luiz, eu vou te falar uma coisa pra você, meu amigo. Às vezes, até quando você brinca que a gente virou estrelinha e não responde mais, vou estar te explicando agora o porquê. Cara, eu parei um pouco de participar de grupo, né? Esses grupinhos aí que tem WhatsApp, tem... Ó, WhatsApp, né? É o WhatsApp, né? Essas redes sociais aí, saiu um pouco disso aí. E, cara, os caras ali todos sem noção, velho. Você imagina aí o tempo, Luiz, que a gente está mexendo com esse rádio, com rádios, né? Com manutenção de rádios, entendeu? E a gente não tem aquele 100% de conhecimento, né, cara? Porque muda, de aparelho pra aparelho, muda. Pra vir um cara que conseguiu trocar um LED, falar pra gente que tem conhecimento, né, com eletrônica. Eu já falei isso já umas par de vezes nos meus vídeos. Então, tem isso aqui que não entende nada, cara. Totalmente aí, barriga verde. Eu não vou nem dizer peixeiro, porque pra ser um peixeiro, ainda leva um tempo, né? Pra pessoa aderir esse nome peixeiro, né? Peixeiro, ele tem que ser um cara hábito ali no peixe, conhecer ali os 11 metros de ponta a ponta, né? Pra poder ganhar esse nome de peixeiro também. Que já é uma dívida, né? Pra tirar onda aí, que os pessoais aí do alto escalão, tipo de papaiã, que papo uniforme, gostam de tirar onda nos caras de peixeiro. Mas é normal. Os caras um dia também foi peixeiro, tá? Hoje eles gostam de pisar nos outros. Isso aí é normal do ser humano. Então, Luiz, eu não participo com isso aí. Ah, os caras que vêm dar pitaco, é de coisa que não sabe, querer ensinar você a trabalhar, é outro... Os caras sem noção, quer vender... Eu já vi nego aí oferecer rádio, né? A gente vê direto aí. Mais caro que novo. Rádio, bota aí, você... Pô... Eu acho que hoje em dia o pessoal se lasca a luz, por ser preguiçoso. Ter preguiça de ler anúncios, ter preguiça de pesquisar o que é mais barato, por que o cara tá pedindo tão caro naquele... No rádio usado, entendeu? Então tem que pesquisar tudo isso. Aí o pessoal não pesquisa, vai lá, compra, compra uma bomba. Eu não falei pra você que teve um cara que veio tirar onda, Animi, eu tava vendendo um Cobra 148, revisadinho, montadinho por 700 contos, o cara me chamou eu de louco. Ah, você tá louco com 700 contos? Foi lá, tá, pois bem. Foi lá, comprou um... Um Cobra pagou 500, achou que fez um bom negócio. Aí o Cobra dele tava ferrado, mandou pro técnico e ficou 400. Ai, meu pai, quer dizer, um já por 700 contos, revisadinho, com garantia, que a gente vende aqui da garantia. Entendeu? Ele achou caro. E bonito, o rádio bonito, né? E o que ele pegou, ela tava feia, de frente. Aí ela pegou um por 200 reais mais barato, mas só que tinha que fazer manutenção. A manutenção do rádio, o rádio tava com... Mas não foi comigo que ele pegou, foi com o outro aí. Aí depois ele veio, eu devia ter comprado esse rádio, olha agora, falei, então, rapaz, olha só, você não chega nem perto do que eu... Mas, é assim mesmo, né? Então, Luiz, o que eu falo pra você, cara, certas coisas, eu vejo demais isso, sabe, né? Nos grupos aí, o pessoal dando tata, falando coisa que não sabe, querendo ensinar, uma pessoa... Eu já vi gente aí, barrigão verde e tudo, querendo ensinar. Cara que tinha um autoconhecimento, sabe? Ai, ai, ai. Então é isso aí. Deixa eu ver, aqui é um... Voyage 148 LC. Saída pra frequencímetro. O que que ele quer? Ele quer que a gente coloque um DDS aqui, pra ele, pra ele expandir mais canais desse rádio. rádio foi mexido ali pelo... Uxi... Deixa quieto. Deixa quieto, mas... Vamos lá. Ai, quem ensinar, quer falar coisa que não sabe, é complicado. Cara, faz o seguinte, faz o Instagram, faz igual eu, ah, nem... Cara, não sou mais canais, foda-se, eu não vou comprar mesmo, pra que que eu vou lá pra lá? Né? Não tá acendendo a pentinha. Olha lá. Não acende a pentinha. E o Light não tá acendendo. S-meter já tá bem apagado também. Aí vamos ver. Oi, oi. Rádio que retornam. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Controle. Dinamarca funcionando. Oi, oi. Banda. Oi, oi, funcionando. Deixa eu ver a potência. Oi, oi, oi. Tá bacana. Oi, oi, oi. Tá bacana. Oi, 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 oi. T.A. funcionando. Bailarina funcionando. Clarificador. Não tá atuando. Por que que ele não tá atuando? Porque ele vai tá original. Então é isso aí. Vamos ver aí o que tem pra fazer. Eu vou fazer uns vídeos mais curtos, porque meu computador tá numa putaria de não querer aceitar vídeo longo. Então, dessa forma, Luiz, eu dou mais atenção. Não é que é estrelinha, não é? Não tem nada a ver isso aí, não. Às vezes compensa você ficar calado porque eu vi papo furado, sabe? Então eu... Eu vejo, hoje mesmo, né, conversou lá sobre um cidadão, né? Cidadão... O pessoal tá cheio disso, Luiz. 10,69,50. Né, que você falou desse... Ele tá trabalhando ali sem pescar FI, né? Que coisa. Deixa eu ver se não pode ser do raro, Luiz. Do raro, geralmente... Vamos pegar um rádio aqui e lê a frequência. Um rádio novinho, quer dizer, um... Ó, olha só a etiqueta. Hã? É etiquetinha, ó. Ilusão! Você foi iludido, meu amigo. Vamos ver se é o freqüencínico ou se é o rádio, viu? Tem isso também. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos colocar nesse rádio aqui. Eu nem vou ligar a antena aqui. Só vou ligar só pra ver se tá funcionando ou não. Geralmente esses MC aí é meio complicado. O que que eu falei? Ah lá. Ó. Se liga só. Tá lendo certinho, ó. A frequência. Vamos colocar no 27205 ali, que é o canal 20. Tá lendo certinho. Tá bom? Às vezes esse... Esse radinho aqui não tá fazendo a leitura. Vamos tá. Tá olhando. O freqüencínico tá certo, Luiz. Não tem erro, não. Tá? O Ilusão não te iludiu dessa vez, não. Porém, ele tá lendo Voyage, né? Aqui que é um AFI do 7800. E se ele tá lendo 10.950, ele tá lendo pra Voyage. Se eu não me engano, acho que não é 7800, esse aqui. Acho que... Vamos ver o que que tá acontecendo. Ah, essa chavada aí. Caralho. Um desgosto. Não é uma chave, não. É só porcaria desse parafuso aqui mesmo. Ah. Não, esse aqui tirou normal. Que coisa, hein? Bom, a gente vai colocar o IDS nesse radinho aqui. E boa. Dá uma limpada nele que vão... Falar a verdade, que rádio imundo que é esse, hein, Luiz? Você anda pegando cada tipo de rádio aí, que eu vou falar pra você aí. O que que é? Tá com dó do pessoal que tá vendendo as coisas aí, porque tá precisando de dinheiro? Negócio ter dó do povo aí, eu já me lasquei muito, hein? Olha lá, rapaz. Nossa, cata uma bomba aí. Um radinho cheio de antrax, hein? E esse vagabundo, ele vai lá, né? Ele fica vendo os vídeos, meu, ali, começa a rir de algumas coisas, e... Esse vídeo é um cabra fora de série, né? Bom, o radinho tá novo. Nossa senhora. A única coisa que fizeram de erro nesse rádio aqui, que me mata de raiva, é esse... Esse... Ah, meu parque. Ó, esse... Cachimbinho do alto-falante, que é bem ali de baixo ali. Nossa, é horrível. Você não tira, ele é de baixo de tudo quanto é o carro. Ele é de baixo... Nossa, eu deixei o vídeo grande direto lá de baixão, ó. De todas as outras coisas, ó. Você nem vê o cachimbão, tá lá atrás, branquinho lá, tá vendo? Então é isso aí. E por que que esse rádio não tá lendo? Deixa eu ver. Ele tinha que ler o frequencímetro. Se não tá lendo, ele tá com algum rolinho aqui. Agora eu não lembro. Assim, de cabeça é tanta coisa. Mas se eu não me engano, esse rádio é o mesmo cobra, né? Deve ser por isso que ele não tá lendo. Deixa eu ver aqui. Geralmente aquele frequencímetro ali é pro Voyage. A F... Não, é o 106950, tá vendo? Era pra tá lendo, assim. Tá? Talvez pode ser esse cabinho que tá com algum... Biricultico. Se é cabo que pode tá trocado aqui. Se é fio que pode tá solto do frequencímetro. Tem tudo isso, né? Esse fio parece que tá todo... Todos normais, né? Agora o porquê. Ele não tá lendo. Eis a questão. Pode ser que esteja fraco de Kerrer. 106950. Só deu o FI. Tá bom? Não posso ser esse rádio pra banda pra ver se ele... Não deu. Vai entender, né? Porque se fosse o 7800, ainda vamos lá. Mas não é. Não é o... O nome do Voyage, 106950. É... Bom, a gente vai vendo aqui. Ver o que a gente descobre aqui, tá? Vou tá desligando aqui. E vai ser instalado o DDS nesse rádio também. Só modo chucrute, igual o que foi feito aí do Will. Sem placa de recepção pra 40 metros, 30 metros. Só pro peixizão mesmo ali. Só pro... 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 Pro canal 5, hein? Agora, por que também que não tá acendendo esse neon light? Vamos ver. Olha o outro aí. Não tá acendendo o neon light. Eu tenho que desmontar tudo no ano da manhã. Se der pra fazer acender, a gente vai acender. Se não, milagre, a gente não consegue. Valeu? Vamos trabalhar no radinho? Fala aí, turma. Agora é hora de mostrar aí toda a imponência do NC. Só tá ligando aqui. O duro que aqui, ó. Não aparece legal, né? Olha só. Acendendo toda a frente. Com DDS. Placa do rádio foi toda limpa. Tô mostrando pra vocês como é que ficou o DDS aqui instalado. Bem instaladinho. Os fios devidamente presos. Tá? E vamos ver como é que ele se comporta aí. Deixa eu liguei ele aqui na antena. Vamos ver como é que ele tá. Olá! Aí é show de bola, hein? Oi! A rádio ficou legal que esse rádio é MOSFET. Original MOSFET. Será que acha alguém em um horário desse? Não tô na antena, né? Canal 5. Eu passei. Oi! Tem alguém no QAP aí? Alguém copia? Câmbio? Boa noite! Algum motor no QAP aí copiando, testando radia aí. Boa noite! Canal 5 é abandonado aqui. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Canal 8 tem gente, mas tá bem longe. Nas bandas. Na hora dessas, tá tarde da noite. Aí não vai ter ninguém não, né? Opa! Opa! Ele tava desconfigurado ali, a banda. Já configurei aqui, mas tá difícil aqui, hein? Difícil, ninguém não quer o QAP. Vamos ver se é lá pra baixo. Vamos ver se é lá pra baixo. Sem propagação, ó. Então, também é uma quantidade de canal, do Voyager 9000, 135 negativo e 130 positivo. Mas, ó, ninguém mesmo, propagação zero. Vamos puxar a mão um colega ali, vamos ver se ele escuta a nós ali. Não, negativo, o teu tá chegando show de bola ali. É porque eu não tinha ligado o alto-falantinho do rádio aqui, tá bom? Não tinha ligado o alto-falantinho do rádio aqui. Eu vi que veio o sinal, mas não deu pra capturar quem que era, viu? Tá, já, agora tá escutando o acerto e as contentas, não? Tô escutando até o bip aí, tá bacana aí, hein? Ah, beleza, o teu também tá indo bem, hein? Bom dia, tibarão. Tá aqui por Londa Verde, você tá por onde? Tô chegando, passei, São Jardim do Preto. Eita! Bom dia, tibarão. Vixe, tá tibarão pra caramba, hein? Chegando bem pra caramba aqui. Tá bom então, meu irmão. Deus abençoe, fique com Deus. Ótimo final de semana. Vamos que vamos, é isso aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beleza, você também, hein? Uma boa viajada. Vamos descansar daqui a pouco, né? E vai com Deus aí, que Deus acompanha, hein? Bom dia, meu irmão. Não, mas negativo de tá viajando, né? Tô em casa mesmo, eu basquetei com os caixinhas aí, dando um troco nos caixinhas, tá? Esse aqui é até de cliente aqui. Eu tô já encerrando a noitada hoje. Já tá tarde já. Tá bom? Fica com Deus, meu irmão. Fui. Tudo de bom. E é isso aí, ó. Radinha pronto, finalizado. Luiz, só fazer o pix. Valeu, turma. Um abraço aí. Luiz, e para de encrecar com os outros aí, rapaz. Você vai ficar louco, hein? Ó o rádio agora, gente. Olha que coisa linda. Pretinho, tudo brilhando, todo limpinho, ó. Se liga só. Ó, iluminação agora funcionando toda certinha. Tá vendo? Ó. Mais forte, mais fraca. Tá aluminando um pouco essa chavinha aqui, mas tá funcionando aqui a potência. Show de bola. Valeu, turma. Um abraçassácio. Lembrando que aqui é só o modo chucrute, né? Tá se funcionando como se fosse o PLL, né? É, sem placa de recepção. Tá funcionando só no modo chucrute. E, sem dúvida, né? Ficou muito bom aí. Não tenho o que falar. É um dos rádios que eu mais gosto aí pra colocar DDS aí. E eu vou ver se eu compro um desses pra colocar aquele DDS novo. Ele é caro, hein? Só o processadorzinho do DDS colorido é 250 contas. Mas eu vou colocar um, né? O DDS completo acaba ficando uns 800 contas. Aquele modelo lá que sai foto, sai tudo, né? Valeu, turma. Um abraço aí. Vamos que vamos. Deixa eu trabalhar mais aqui. Eu tô bem enrolado. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Fala aí, turma. Eu tinha falado tchau, né? Que tchau nada. Se eu não mostrar o frequencinho, depois ele me dá... Ah, eu mandei um negócio aí que você não fez. Aí o pessoal também que tava assistindo, né? Viu que no começo chegou o frequencinho. Até esqueci de mostrar ele. O defeito que tava nele era só o... O pino solto, né? Vamos colocar aqui, ó. 27.205. Vamos ver se tá certinho ali. 27.205. Em AM. Em USB. LSB. Vamos lá pro canal 42.27.425. Que é o canal que o pessoal gosta da bagunça lá. Tá aí, ó. 27.425. Tanto em cima quanto embaixo, tá? Olha lá. LSB. AM. E USB. Vamos fazer a sintonia atuar, né? Pra vocês verem. Ah, tá. Aqui, nessa frequência, ela fica travada, né? Porque você tem que atuar ela lá naqueles... Aqueles dois zerinhos lá no final, ó. Então, eu acabei passando pro canal 41 aqui sem querer, ó. Mas aqui ele vai atuando. Olha lá. Ó. No modo canal. Vamos pro modo canal. Canal 20. 27.205. Beard Zero. Vamos mudar. Olha lá. E é isso aí, ó. Valeu. Então tá, turma. É isso aí. Um abraço. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Fui. Um abraço. Tchau, tchau.